Oi pessoal, boa tarde. Vamos colocar aqui uma micro pele na cliente para poder tampar um pouquinho dessa alopecia, tá? Aqui eu já separei o cabelo, já passei aqui um pouquinho de spray para poder fixar. É porque os fios dela são bem pequenininhos, tá? Quem tiver pergunta pode fazer, que eu explico. Vocês vão usar só o pente, lembra que eu falei? O pente cromado, o pente, perdão, de carbono e o alicate. Ó, soltou o cabelinho. Ela tem bem pequenininho frio, então é. Aí, se ela tiver aqui, eu vou puxar para poder ajudar na colagem, tá? Você tem que lembrar que enquanto tiver brilhosa a cola, vai atrapalhar. Então, você vem com o alicate para ficar fosco. Em cima do cabelo. Ela está fazendo um tratamento dermatológico, então, sempre está vindo fazer a manutenção. Para poder não soltar aqui a segunda camada. É o efeito sanduíche. Colocou o cabelo e você vai colocar bem em cima a segunda camada. Pode soltar aqui. Vem aqui com o alicate e pressiona bem. Pode soltar. Então. Essa daqui é uma técnica que eu inventei, tá? Essa daqui é a técnica da máquina, da express ré, que ela é feita em... Ó, aqui ela já tem que fazer a manutenção. Ela tem muito pouquinho cabelo. Ela está fazendo o tratamento, ó. Tá vendo? Aí, aqui eu vou colocar um pouquinho depois. Que ela está fazendo a manutenção. Aí, tirou um monte de pecinho. Ó, tá vendo? Aí, os lugares onde tirou, vai aparecer, né? Com certeza. Mas aí, aqui, depois a gente tem que pintar o cabelo de preto para igualar. Mas aqui, onde está preenchido, já dá para ver que não aparece. Tá bom? Ó, fica todo por igual. Entendeu? Porque o cabelo dela é esse daqui de cima. Ó, é esse daqui. Aí, aqui onde não colocou, ó. Já vai aparecer. E aqui na nuca já está bem natural. Ó. Só se abrir. Entendeu? Ó. Qualquer dúvida, pode perguntar. Aqui, ó. Onde tirou, já vai aparecer também. Tem que tampar só se for com o cabelo. Porque ela tirou todos esses daqui, ó. Tá vendo? Tirou vários cabelinhos para poder fazer a manutenção. Tá bom? Beijo. Tchau.